A CIDADE NO BRASIL 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 Boas pessoal, aqui é o Tegas do Manozinho Pessoal desta vez o nomezinho de SirBibleGames E hoje estamos aqui com a minha namorada Missy Mushrooms Olá! Tudo bem? Sim! Vamos é só ao Inns? Sim! Manos eu tenho que trazer no CubeCraft Não, no V-Craft, trouxe muitos gits Por isso hoje vim aqui para o CubeCraft E o CubeCraft eu acho que tem boa pvp Por isso ainda trouxe mais companhia para mais pvp termos Espero que vocês gostem pessoal, não esqueçam de deixar aquele mega like Vamos tentar chegar ai aos 5000 likes Pessoal ali já sabem, sem comprar servidores Creeparost está ai sempre o link na descrição Estou dizendo que há aqui para 15% de desconto Ok pessoal? Espero que vocês tenham gostado E siga agora para uma sala Olá pessoal pessoal, estamos aqui no mapa Fairytale Você é fairytale amor? É steampunk amor, não é fairytale Acho que é fácil Estou a brincar pessoal, estamos aqui no mapa steampunk Confundi com fairytale É pena que o CubeCraft meteu mapos novos em Skywars, em Team Skywars e mais alguns minigames Agora olha vai a tua vida Mas não meteram em survival games O que me decepcionou muito manos Eu estava a espera de um mapozinho novo para o menos em survival games Pelo menos um e nem sequer um Olha agora nos chests aparece carne de ovelha Não isto é de rabbit Já, já, comida Carne de... Não? Olha agora aparece carne de coelho Olha aquele gajo se eu ia matado ele tinha uma enderpearl Como? Como é que... Vê lá! Ao ouvir mesmo Eu vim para o pior que pode ser pessoal Eu nunca venho para aqui Não sei porque é que vais vim para aqui A sério Eu nunca venho para aqui Foi por ter apanhado a cena de Iron Passei logo Porque eu nunca venho para aqui Ok, temos aqui uns chances Oh come on mano Eu vou morrer, sabes porquê? Diz Porque não tenho uma arma E eu estou um pé bem equipado Casa onde? Eu tenho arma Não sei explicar Estou tipo onde tem tipo uma mini village Estás a ver o que é? É a espada de Iron Estás a ver onde é que está a mini village tipo? Sei Pronto, tenta ir até ai Eu ando para aqui a ver o chest É mesmo pior se pode mano Não aconselho nada a vir para aqui Eu costumo ir sempre para o parque de cenamento Que lá tem um chest mesmo easy Não sei porque é que vim para aqui hoje Pera lá, eu estou numa village Aquela que tem uma casa bem grande ai né? Tem boa casa, estilo Eu estou aqui Estás ali Ana cá aqui Oh my god Oh my god Oh my god Só tem aqui chest plates igual a tua Dá-me uma espadinha Queres comida? Não tenho Só tem espada de pedra De medra A de minhadeira Dá-me amor Olha o Thiago Olha um gajo atrás Onde? Aqui Onde? Que sebo Onde é que ele está? Está de dinheiro dele Ele está tipo O que são as minhas? O que são as minhas? Eu ia pegar tudo Tudo Isto Vamos estar deitar ali fora Que não queira Bem vamos lá Já só faltam seis Caraças que limpeza Couve aí Bora Estás a vir comigo? Não Anda amor Estás aqui algum defesa Ih! Porquê que você sabe? Tens isso que estás muito rápido Eita está-me tudo a morrer O caralho São matem a um Manos Só para o game mais rápido Que sempre Ok Aqui já viram Entrar em uma torre socialmente Supostamente Que estejam partes No momento Supostamente isto é um partes Não Supostamente isto é um partes Está ali carros Pessoal vocês Estacionam um carros Sobem as escadas Estacionam Olha não, isso aqui tinha calças, lá pela Zulica, sim, que agora para encantar precisámos lá para lá, valeu Olha eu aqui, olha eu aqui dentro Tinha aqui portas, olha, nunca tinha vindo deste... Está aqui um gajo, não? Nunca tinha vindo deste spot, Tiago, tinha um gajo fora, cuidado Cuidado Tiago Sim, não é que estás bem equipada que sobrevives Estava a ver se tinha aqui um excessinho em cima Matei Tiago Matei Tiago Estava a ver se gajo, olha isto Isto, emboeda botões As sets aqui, eu não entendo É, acabei de dizer a bocado Carne do coelho, que é rabbit? Que merda é isto? Não é rabbit, é rabbit Olha, onde é que estás? É uma rapixola Quer dizer, não precisamos andar juntos agora Eu também equipado, vamos tentar quilar Mas eu quero que estás junto a ti, eu tenho que ser às tuas Olha, eu queria era uma espadinha boa Eu tenho uma espada de pedra Ou sério? Sim Ai, por favor, daqui a bocado vamos... Ah, tudo menos Vai ser um survival games e que matei uma pessoa Uma pessoa Estás aonde amor? No meio No meio No meio? Mas como é que já estás no meio? Lol, é xítero Tu ir ao meio? Estás no meio? Foda-se, não cara Ai não, eu ia encantar mas não tenho níveis Olha, deitaste fora Estou no meio, sim, deitei fora Níveis? Mas deitei Acho que deitei níveis e vai pegar o azul E lá para as luzes eu também deitaste Eu vi lá no chão Olha, eu tenho um capacete, nice Deixaram aqui Olha, mandar pearl num chest e... Está tudo Moras Moras Vou dar-se ficar a puta de susto, caramba Ok, então eu tenho que mandar pearl que é nice Não devíamos deixar isto aqui Tens pés? Não tens um isqueiro? Eu vou apanho É que não vale a pena deixar os equipes Ora bem, faltam 3 players, exato Vamos nos separar Vai para um lado que eu vou... Eu vou para ali Ali daquele lado não está ninguém Deixa eu separar alguém assim Ora, está ali um gás Não sei para onde... Ah ok, já te vi Tens a certeza que está aí um? Ah, eu estou para lá em cima Ah, já ouvi Tirei-lhes cá para baixo D-CAD, está morto Fucking D-CAD Eu acho que ele tinha espada de iron Tinha Apareceu-me, manda aí Legit Oi, seta do fundo Olha lá Está onde? Chasplay de cima Onde é que ele está? Está aqui, aqui Estou a ver Ui, que bem equipado, Cláudia Isto não é fácil Ora, dás-me as calças e eu fico assim Dead match Ai mano, ele ia calhar na lava Não me mandes falar Não me mandes falar Morre, morre, morre Não, não, não Pronto, se ela ganhou Manos E eu tirei a andar para... Que puta de D-CAD E eu tirei a andar para a lava, manos Porquê? Porquê? Não entendi Não me perguntei Não percebi Quando toquei esta palavra, eu também caí Pois, mas... Estou quem ganha, deixa ver Fui Ah, vai lá pois Porque eu fui primeiro Aí, D-CAD, manos D-CAD, mas pronto Siga outro, este até foi engraçado Sim Estamos aqui no segundo survival games Que aquele primeiro nem foi considerado no survival games É mais tipo, cómic Que sei lá o que é E se win? Não entendi como é que... Não, nem entendo Não entendo Peguei na Ender para ali a rouboleia Não entendi sequer Ok, temos um machadinho É o que eu digo Hoje estou a ir para os spots mais random de sempre Eu nunca venho com estes caminhos de bosta Vou ser para caminhos onde tem nem puta de chest plates Chest plates não, puta de chest Hoje, não Estou de random Estou a ser um gajo Oh my god Tu não tens noção Que puta de chest Ainda bem que ele vinha O QUÊ? Eu morri A sério? Um gajo com uma espada de madeira Deu-me dois hits e matou-me Ei, tu não tens noção como é que eu estou? Espada de madeira, amor Tu não tens noção como é que eu estou? Olha, havia um DJ que tem um cão chamado de som Ele dizia DJ, solta o som São? Sim Não é são, é som Só um Só um Só um Olha, olha como é que eu estou Vê só Eu estou à tua procura É que agora nos Starbubles Games dá para dar aspect 8 Coisa que antes não dava Sim, estou-te a ver Pois Ou pia as fuck, não é? Ei, o que é o Tiago? Como é que encontraste isto? Um chest a bem dizer Seguís lá, persegui a dedicação de Doutor MLG Oi Um abraço mano Oi Vai Olha, vais me dar um cockpit que eu acho que sou capaz de ganhar este mano Os equipos que nós temos somos bem capazes de ganhar isto Só, eu estou ali Ui, que famelga ali ao fundo Siga 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 Olha, se tens falado a Dima esse gajo está atrás de mim Está um gajo atrás de mim? Já, te falo a Dima Ei, o que é que tudo bem aqui pá? Olha, ele tem... Ei, ele é sul Oh, que chunga mano, não curte nada matar estes Caraças, quando é sul custa-me matar Tem outro Tem outro E está outro mais na frente Anda 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 mano Alá, alá Tiago vai apanhar aqui Não, gajo Volta para trás Tiago aqui Eeeeeeey Pronto, se lavou eu É o que eu digo Eu agora no Super Bowl Games Não sei porquê dá-me para fazer time com chubes É chunga Não sinto nada a ver Nos caia a voz Pronto, uma pessoa chega ali Descubes Tipo assim, nada a ver Agora no Super Bowl Games parece que não curte É um bocado mal, eles estão nos a dar cenas Mas ele não me dá nada Não, mas depois elas achas que eles estão de cenas Assim tu ficas tipo Ok, vou matar Não posso É bem chunga Amor, tens uma força em frente Ao pé daquele rio Já que tu faleceste Tenho aqui um novo teammate O vesti Olha como é coelho Diz A tua frente lá naquele rio Está um gajo Por acaso coelho é uma coisa que eu não curto muito comer Ah, já comeste aqui Ah não, não foi coelho Ai, era ali aqueles gajos ao PVP Diz que ele se agita Ai, não estou Bora, 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 bora Olha ele aqui Ele vai apanhar as meiras E eu tipo What's up, a da fucka Ii, espada de Dima Fuck, fuck Oh, damn girl Que puta de cenas Eu sei Ai, diga-me Comida Estamos mesmo fucking on piece Estás reque Ah, balhote Por que é que eu morri? Que merda 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 Vai ai um cockpit A ver se consegue Ah, espera lá pá Espera lá Espera lá Ah, tu foi uma cabeça Ah, para 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 trás Ah, ele para a aldeia Para em frente É para a aldeia mesmo Vira mesmo para lá Não, eu vou por aqui Vais por aí Vais por aí Por que é que vais por aí Quarto está na aldeia Deixa-me ver se eu deixo alguma coisa aqui Ah, tens gajo Tens de uma tina Ah, ah Já vi, já vi Já vi Foda-se, se as pessoas estão tudo bem equipado O gajo tem um encantamento Na Spade Iron Opss Ui, este gajo já mamou 4 setas 5 setas 6 setas O gajo só lhe deu um i Estou vindo a dizer A foste, bitch Che! Eu e o Sul estamos juntos Dominating Ih, maçã adorada Ai, maçã adorada Ai, maçã adorada Eu fui obliterada por um Brotherfuckers 37 setas GG Cala, por que é que aquela seta está a mandar água, mano? É a minha seta É um efeito que eu ganhei Sim, porque vocês agora no Cubcraft ganham tudo e mais alguma coisa Efeito de água Numa seta Ya, olha aqui, olha Estás a vir a lançar seta? Eu estou a vir outro lado Olha para mim Viste? Espera ai, está um gajo ali ao fundo Está um gajo ali ao fundo Está um gajo ali ao fundo Já vi Está aqui Está mesmo aqui Já vi, já vi Está bem equipado? Ah, não está uma bela bosta Não está bosta Não está bosta Comparação contigo e com o outro está uma bela bosta Tu está indo eu, indo eu, a caminho da vida Feel that, bitch Ai, tu boias, olha do outro lado, do rio E há dois Foda-se, está tudo bem equipado hoje Ai, eu estou... Ai, ela tem com a minha cor de rosa Kill that bitch for me Ai, tem metade rosa e metade castanha Kill that bitch for me Just kill that bitch for me Pimba Vai amor, podes ir, podes ir, podes ir Eu sou a comer, podes ir, vai, vai, sobe 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 Down, bitch Kill that motherfucker Down, bitch Tem outro ali Mas é É o único que ele... Eu o apanho no Deadmatch Unicórnio? Está onde ele mais ou menos Ah, ah... deixa ela ver que eu parei de o ver Ah, está no murder Eu não estou a ver Não, não É, ela é muito fugida Nós já o apanhámos ali no... no Deadmatch Já vai ver o que é bom Amora, fugiu, mano E pau Amore 3, 2, 1 Ei, mandem meu arco, me acredito Ai, apanhei que puta de sorte É o Zé Afonso É o Zé Afonso É o Zé Afonso, tá tudo mano Siga Zé Afonso 3, 2, 1 E ele falhou Água logo Sério que ele vai andar a correr? Devia levar damage Que ele começasse a correr a... Ia, tipo Um MC Gamer Antes levavas aquele trovão tipo damage E no Bic No Bic, no Bic, no Bic, no BicC Mas seja que foi muito Sobre um trovão que faltas Pois é, tu morrestes de uma vez com isso Como é que ele está? Está a dar voltas? Não, está ali Hohoho Surprise me edifique! Hellooo Ele tipo não Anda, anda Anda para aqui Para fazer um ajuste Anda Amn... 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 Anda Zé Olha que tal Amn... 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 Bora Vou dizer ele Está a seguir? Se estiver a seguir siga Dá-me um oi Oi mano Já te mandei um abraço Um abração Um abração Um abração Go Go 1, 2, 3, go Tiago vai morrer 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 2, 3, go 1, 2, go 1, 2, go Ohhhhh GG man GG Mais um bom Starbabel Games Vamos a outra Vamos a outra E já voltamos Está já Só estamos aqui Pode ser Starbabel Games Vamos aqui no mapa de vila Toma no mapa de post Não, este mapa é bacana. É, eu odeio. Por trás de ti, posso ir na mão? Podes. Vambora, malhotinho! Olha, não faz o excesso da esquerda. Porquê, mano? Vou lá eu. Siga 12. Uno, dale, 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 dale. O excesso vai te dar a Dima. Anda, anda, anda. Vamos atrás estes dois. Vamos atrás estes dois para limpá-los. Tem um gajo atrás. Está aqui um gajo flare. Onde é que este está morto? Olha, olha, olha. O que é que vai acontecer, velhote? Este gajo está com pressão de speed ou o que, cara? Já que temos gajo atrás. Pois, e à frente também. E aí, famélica, mano. E está ali um gajo a cheitar, Zé. Está ali um gajo a cheitar. Está um azul a cheitar. E eu apanhei aí, mano. Subiram aquela merda. Como é que ele estava a correr? Um gajo com speed deck. Não estou... I'm not even kidding. Preciso comida. É, agora não é para você passar bem. Foda-se. Matei um gajo com o excesso de peito de Dima. Estás a brincar comigo? Olha para mim. Está bem, mas olha como é que eu estava. Tens comida? Cuidado, tem gente lá fora. Tens comida? Calma, Cláudia. Calma, Cláudia. Tenho. Dropei e apanha. Muito obrigada. É que há gente lá fora. Tem calma. Eu tenho que ver o que é que tenho e o que é que não tenho. É uma coisa de bom para mim? Acho que não. Tem aquelas maçãs que pegam fogo. Olha aqui, gente. Está easy. Eu prendi-o. Malve, caralças. Foda-se, estás brincar. Temos ali outro gajo perto. Por isso... Tem espada. Tem espada, Iron Cash? É. Manda para aqui. Não mande espada aí. E anda que está ali outro. Tem uma poção de speed. Anda, anda, anda. Speed 2. Por isso é que eu estava com a caraça. Da maneira que eu vi a correr eu acho que era melhor a pressão de speed. Porque eu também tenho uma pressão de speed e não ando com o gajo. Speed 2. Onde está o gajo? Ele pirou-se. Não sei onde é que tu estás a ver sequer. Como assim, já só faltam 3. Não, estava lá. Estava. Anda para aqui. Com o jeitinho vamos apanhá-lo do outro lado. Quer ver? Espera aí. Deixa-me comer. Onde é que estás? Por dentro. Vai tentar. Vai tentar. Vai tentar. Nós estamos muito bem equipados. Estou no meio. Deixa-me ver se aparece alguém. Vou ver o excesso. Eu para mais tenho 32 setas. Estou full iron com o excesso do 8 de cima. Onde está o gajo? Consegues? Não sei. Olha as teclas do teclado. Parece um terremoto. Quase. Olha aí o boete set. Olha aí as teclas. O que é mano? Eu não estou a fazer nada. Estou a correr. Está bem mas está a subir. Assim? Sim. Ih, estou levando uma seta Tiago. Olha aí. Ela está preocupada. Olha, tens a gajo atrás. Estou levando uma seta. Que gajo, Claudio? Esta foi boa. Aquela setada. Dá-me setas. Não. Sei que tens boés. Dá-me. Só tenho metade dessas. Mentiroso. 10 tem 3. Ih, toma. Tens 3, vezes 10 mais 2. 3, vezes 10 mais 2. Um deles que falta é o sub. Mas vamos ter que matar o sub. Olha lá fazer contas, demora meia hora a fazer 3x10 mais 2, está a brincar comigo Cláudia? Olha cala-te que tu disseste Estás a brincar comigo não estás? Tu disseste 3x10 mais 2 Quem era 10 mil? Está brincando comigo Como é que és burro? Não estou vendo no teu vídeo o que é que tu disseste? Ai ai, já ninguém se lembra Toda a gente se lembra Ninguém sabe o que é que estás a falar mano Toda a gente sabe Só lembra-te quando o Tiago disse quantos eram quantos eram quantos? É isso Está ninguém no meio Este o meu pé de a bad capping contra a players Faltam 2 Só brilharmos mais 1 e vamos deadmatch Olha está ali 1 Ai ame-se-me-sumse Não é nada Ai um gajo Não, bitch Matei Harry Potter Matei, não matei Matei não matei Matei não matei Matei não matei Harry Potter, só Valdemortes. Agora vamos ter que focar no sub, infelizmente. Há bocado ele fez tempo comigo, agora vamos focar nele. Doutor MLG. E depois, fight justa. Vais ouvir? Fight justa. J-U-S-T-A. Justa, justa. Olha lá, vou-te deixar fightar com o sub, é mesmo isso. Não, não, as coisas porque tu és fagote depois. Vai tu. Não sou fagote nada, vai lá. Ó Cláudio, jura-te aqui, jura-te aqui que não te vou atacar. Eu não vou, és fagote. Não, és fagote. Anda lá, eu mando setas só. Obrigado. Bem, bem, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Estou só a ver, estou de longe, não te preocupes que eu não te ataco. Ele vai ser fagote, nem? Ah ok, pronto, tá, tá. Quanto ficaste com ele? 2,5. O Doutor MLG vão pvp. Não, fiquei com menos das 4,5. Ah só? Então vai, está a andar? Não. Está? Espera não, deixa-me comer que eu não estou a regenerar. Se eu à espera que a minha vida regenerasse eu não tinha comido. Espera. 1, 2,3. 1, 2,3. 1, 2,3. 1, 2,3. 1, 2,3. Não estou a regenerar. 1, 2,3. 1, 2,3. 1, 2,3. 1, 2,3. 1, 2,3. Ele é meio mentiroso, ele disse que deu-me metade das setas e percebi ele em 1.700. E eu depois disse assim, 3 vezes 10 mais 2 que dá 32. 1, 2, 3 vezes 10 mais 2 que dá 32. 1, 2, 3 vezes 10 mais 2 que dá 32. 1, 2, 3 vezes 10 mais 2 que dá 32. 1, 2, 3. Manos, aí está, ainda vamos de mais um. Por isso não se esqueçá-se já aquele likezinho aqui pela nossa vitória aqui quando está mesmo mais rouba-se e siga. Ora lá pessoal estamos aqui para o último Serb Battle Games. E vamos lá ao nosso kitzinho aqui, Vampire. E digam isso se vocês querem que eu um dia vos prometo aqui outro kit. Porque há aqui o kit Tank e o Swordsman. Não sei se é só para VIPs, mas são kits muito OP's mano. Começarem lá com uma Diamond Sword ou com um Full Iron Fold. Muito OP. Amor vem atrás de mim. Não, não, vem, 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 vem tu atrás de Claudio. Eu não vou atrás de ti porque eu vou sempre para aquele spot mesmo, um good spot ever. Olha, apanhei uma espada, um chestplate. Também apanhei uma espada, 23 setas, 2 mil libros. Olha, vem para o pé de mim. NÃO! Olha, então, olha, vais para um lado e eu vou para o outro. Que não é de dizer que eu depois não quero vir atrás de mim. Carguei, fui embora. Ei, ao sério, você vai me fazer isso se você não vem comigo para Angola? Vem comigo para Angola. Mariquinha, vem comigo para Angola. Vamos ser felizes, vamos comer linguiça. Tem um gajo atrás de mim a focar, meu irmão. É o tipo, assim isso. Olha, eu também. Matei, matei. Tem um outro. Tem um outro, Clávia. Estou louco. Matei. Foda, ajuda-me, por favor. Ai, agora quer ajuda, agora se foda. Amor, fogo, tem dois gajos atrás de mim. Não sei onde estás, não sei onde estás. Estou no meio. É muito longe. Eu estou naquela coba, à beira dos bolos, sabes? Foda-se, ora vou morrer, enfim. Eu não tenho maneira de te ajudar mesmo. Fora de tangas. Tenho um gajo meio para trás de mim, tipo Fox Forever. Eu já estou a ir. Estou a tentar procurar-te. Estás aonde? Mãe. É, ele vem aí. Não, foge, amor. Foge, foge. Estou com a impressão de visibilidade, de bolsidade. Estás no meio? Estou à volta do meio. Eu não estou a ver. Ah, acho que já vi o teu nome. Acho que já vi o teu nome. Continua a correr. Deixa-te andar a correr assim que eu apanho-te. Deixa-te andar a correr assim. Ah, estou aqui dois gajos. Cuidado! Cuidado! Eu já vi um. Ai, caraças. Espera. Não me vies ter ido para aí. Ah! What the fuck is going on? This shit! Estás onde? Estou aqui a matar um. Porque esse também estava atrás de ti. Matei, matei, matei. Pronto, já te sou feito um. Onde é que estás? Ah, Paulo. Onde é que ele és tu? Não, não, não. Está ali um gajo parado, que era o que estava atrás de ti. Eu vou atrás de ele. Ah, eu estou atrás de ti. Estás atrás de ti. Matei. És tu. Ok. Toma. Quer dizer. Ah, o negócio. Não tenho atenção. Pressão. Tinha três gajos. Olha, estava aí mandar para ele. Podias era... Tenho duas. Mandar uma. Olha aí. Apanha lá para eu dropar o resto das coisas. Oh, vou dropar para lá. Aí, apanhei a merda toda. Podíamos ter uns queira para esta merda toda. O que é? O que é? O que é? O que é? Eu tenho 64 setas. Que a puta. Eu tenho 23. Ok. Foi bem jogado. Falta um três. É muito comigo. Está ali uma merda da Dima. Enfim, Tiago. Foda-se. Dropar esta merda para aqui. Merda da Dima? O que é que tem aí Dima? Olha para os pés. Ah, não vi. Ai, eu tenho 54 maçãs. Olha, dropa aí uma chestplate. De quê? Dima. É. Ias mesmo dropar uma chestplate Dima. Olha, está aqui um. Está aqui um. Para o lado que eu vim. Full Iron. Oh, coitado. Espada de pedra. Espada de madeira. Ai, veja, nem bonito me deu, mano. O que é que tudo te falta? Toma aí estas calças. Bem, que tal eu dropar? Foda-se, Tiago. Manda para... Desculpa, Muri. Tira de propósito. Falta um. Falta um. Um só. Um ou mais. Um ou mais, Claudia. Um, dois, três. Um ou mais. Não podemos perder isto agora. Onde está? É tão delicioso. Vou-te comer bife. É tão delicioso. O que é que ele está? Está aqui. Está aí? Não. É que este mapa é pequeno. Este mapa é bem fácil de deixar pvp. Vamos lá ver. Onde é que está o menino? É que pvp. Mandei-se na queda. Eu tipo... Não faço... Não é que ele está. Deixa-lá ver. Eu vou descobrir. Eu vou vê-lo primeiro. Estou nas paredes. Não o vejo. Deixa eu ver aqui. Nada de nomes. Ok. Ele deve estar para este lado do mapa. Para este não está. Senão ele já tinha visto o nome. Deixa-lá ver aqui. Estão dois. É uma tima. A mar! Onde? Estou meio. Estou meio. Estou meio. Estou meio. Estou aqui. Estás a ver aquela cena de bebe de goma? Não. Aquela cena que tem bebe de ouro. Sei. Vem lá. Estou. Já estou. Estás? Aquilo é uma montanha bebe da cor de liria. Estou lá. Estás? Não está ninguém, Claudio. Está aqui. Estão dois gajos. Na montanha colorida. Moura. Se vieses ao outro lado da montanha. Já vi. Estão lá em cima. És tu. Estás lá em cima. Estás. Estás um gajo atrás. Pois. Estás a ser violado. Tiago salva-te, Mari! Vais tu também, caralho! Vais tu também, Tiago! Para! Tu é meio coração. O que é meio coração? Bye bye! Amor, para! Ai que sorte! Ai que sorte! Amor, para! Deixa-me comer. Amor, que falta de sorte! Que falta de sorte! Que falta-se! Para, amor! Deixa-me agendarar! Ai que caga, menuto! Olha, se o Tiago me matar é Tiago Porto. Hashtag Tiago Porto. Mas tu achas que me chute? O que é? O que é, Caga? Estás fodida! Não, estás fodida! Estás fodida! Estás fodida! Não, não. O que é? Não é para cima de ter uma seta! Não! Escusas, escusas! O que? Há de tirar outra! Oh! Tá maluquinha! Não, não! Escusas, João Claudio! Escusas! Logo setas! Setas! Eu! Para o PlayerScan11! Não! Nem pensas, João Claudio! Comigo essas brincadeiras não aceito! Não! Essas brincadeiras são brincadeiras! Levo isso no meu peito! Escusas correr! Que eu tenho para cima de 60 setas! Está a regenerar? Ai! Está a regenerar? Já vou regenerar! Bem! Batão! Está a regenerar? Para a próxima não manda setinha! Hashtag Thiago Porto! Hashtag Thiago Porto! Hashtag Thiago Porto! Hashtag Thiago Easy! Vamos ver quantos hashtags já! Não! Fora Tangas! Foi fixe! Não nos vamos ser a Battlegames aqui! Claudia ganhou o primeiro! Depois eu ganhei o segundo! O terceiro! O quarto! Não! Agora fora Tangas! Claudia! Despeite-te aí amor! Está a falar bem de longe! Por gritaste! Porco! Vai lá! Despeite! Beijinhos! Mano! Espero que vocês tenham gostado! Esqueça de deixar aquele like épico! Sem dúvida! Deixem-se de deixar aquele like épico! E já sabem logo que estamos no botão de baixo! Ok? Pessoal! Fiquem bem! E fui! Fui!